Olá, eu sou o Carribas e você está na coluna Águia e Condor. E o tema de hoje é tabaco. O tabaco é uma das plantas sagradas mais reverenciadas e mais importantes de muitas tradições nativas, de muitas tradições indígenas. É uma planta utilizada para cura, para conexão com o sagrado e extremamente poderosa. Não é por acaso que é muito usada por curandeiros, por xamãs nas suas práticas de cura. O tabaco também é uma planta que trabalha muito as nossas relações. Então é uma planta que entra, por exemplo, na nossa relação, na nossa comunicação. Ela serve, inclusive, para comunicação. Ela serve, por exemplo, para nos comunicarmos diretamente com o coração do grande mistério, do grande espírito, do Criador, de Deus. Por exemplo, esse cachimbo é um cachimbo cerimonial guarani, é um peteguá. Então os guarani primordialmente utilizam o peteguá quando vão fazer suas preces, suas orações. Então o guarani, quando ele está fumando o peteguá, Quando estamos fumando o peteguá, estamos nos comunicando, inclusive, com o mundo espiritual, com o sagrado. A gente encontra, por exemplo, uma analogia parecida em vários outros povos, inclusive na América do Norte. Nós temos, por exemplo, na América do Norte, o cachimbo cerimonial do povo Lakota, A chanupa, que também tem um ensinamento análogo, similar. Então o nativo também na América do Norte, quando ele quer se comunicar com o Criador, com o Akantanka, ele une as duas partes da chanupa, do cachimbo, o fornilho, a pedra, que nesse ensinamento, e que também é análogo ao ensinamento guarani, o fornilho é o aspecto feminino do cachimbo, enquanto o cabo é o aspecto masculino. E também a pedra, no caso da chanupa, é a terra, e o cabo traz a energia do céu. Então quando você une as duas partes do cachimbo para poder fumar cerimonialmente o tabaco, o que você está fazendo é unir, criar uma ponte entre o céu e a terra. Então dessa forma, a tua prece, quando você fuma o tabaco, dessa maneira, cerimonialmente, a gente não traga o tabaco, a gente puxa e solta a fumaça, e junto com a fumaça que sobe, vão as tuas preces para o grande espírito, para o Criador, para as forças espirituais. E também, como o tabaco é uma planta que facilita a comunicação, ele também é fumado em conselhos, em reuniões, em que se tem que decidir algo, por isso que quando você tem um conselho importante, uma reunião importante, um grupo indígena, nativo, muitas vezes se fuma. A gente vê nos filmes mesmo, naqueles acordos de paz, na celebração de paz com os índios, com a cavalaria, e tinha o famoso cachimbo da paz, em que se fumava para poder selar a paz. E não apenas para selar a paz, era um acordo, era um momento importante, e ali estavam sendo fumados para poder sacralizar aquele acordo, aquela aliança, enfim. Por isso se honrava tremendamente esse acordo, mais do que o que estava sendo assinado no papel, se honrava o que estava sendo fumado. Se diz também que quando as duas pessoas estão fumando juntos o cachimbo, estão partilhando um cachimbo e fumando juntos, não há mentira entre elas. É o coração dizendo diretamente de coração para coração. Quando em um conselho se porta um cachimbo e se compartilha um cachimbo com tabaco, ali tem que se ter um compromisso muito grande com a verdade e a verdade do teu coração. Além do que a gente sabe de que o que é feito, uma prece que é feita com o tabaco, ela tem um poder e uma força gigantesca. Então temos que ter muita responsabilidade, inclusive, quando estamos com o tabaco nas mãos e fumando o tabaco, rezando com o tabaco. E é curioso a gente ver como que na sociedade em que a gente está inserido, em que a gente vive hoje em dia, é a questão da relação que a sociedade estabelece com o tabaco. Porque o tabaco não é visto como uma planta sagrada. Você tem toda a questão do cigarro, do tabagismo, em que as pessoas se tornam viciadas, inclusive, no tabaco. Quanto a isso, é importante dizer o seguinte, o tabaco é uma planta sagrada, uma planta de poder, muito, muito poderosa. Inclusive, quando se fuma, se limpa, inclusive, o campo energético, espiritual. Por isso que o curandeiro, por exemplo, sopra tabaco na pessoa, no paciente, justamente para limpar o aspecto, o corpo energético da pessoa. Porém, o poder, a força, ela é impessoal. E nós sabemos que onde tem também muita luz, vai ter muitas sombras. É igual, por exemplo, o Star Wars. É igual o Star Wars, quando você tem a força e você tem o lado negro da força. É a mesma coisa. O tabaco é essa planta que tem esse poder, que tem essa força gigantesca. Porém, onde tem muita luz, tem muita sombra. E onde vai ter, né, onde o volume de luz é gigantesco, o volume de sombra também vai ser análogo, vai ser proporcional. Então, o aspecto de luz do tabaco é todo esse potencial de cura, esse poder de conexão com o espiritual, com o sagrado. Porém, o aspecto sombrio do tabaco é esse vício, né, que pega a pessoa e a pessoa não consegue se libertar do vício do cigarro. Eu quero concluir esse programa dizendo o seguinte, é tão interessante isso, que eu, na minha prática, no meu trabalho de cura, inclusive, eu atendo muitas pessoas que me procuram para se livrarem do vício do cigarro. Eu atendo muitas pessoas, muitas pessoas me procuram, inclusive, se você tem esse problema e quiser entrar em contato comigo, entre que eu vou ter imenso prazer em me colocar a serviço para poder te auxiliar a se libertar do vício do cigarro. E eu compartilho com vocês que o que eu faço na realidade, quando a pessoa me procura com esse propósito, é simplesmente apresentar para a pessoa uma outra forma de se relacionar com essa planta. Eu costumo dizer que eu ajudo a pessoa a parar de fumar fumando, porque o que eu faço com a pessoa, né, é recebê-la e acendo, coloco o tabaco no cachimbo, acendo o cachimbo e fumamos juntos. E dessa forma eu vou explicando, ensinando pra pessoa uma outra maneira de se relacionar com essa planta. Uma maneira sagrada, uma maneira respeitosa, né. E eu digo pra vocês que a eficiência que esse tratamento tem tido, né, essa forma de se lidar com o vício do cigarro, né, ou me colocando como instrumento para ajudar a pessoa a se relacionar e ter uma outra visão sobre o tabaco, tem sido extremamente eficiente e eficaz. Então eu digo pra vocês, é uma planta muito poderosa, que merece todo o nosso respeito, sagrado tabaco, né. Assim, com esse tabaquito aqui nas mãos, com esse tabaquinho aqui nas minhas mãos, eu peço muitas bênçãos para a sua vida, né. E assim, você seja bastante abençoado, assim, com as bênçãos do tabaco. Se gostou desse programa, ajude a divulgar, compartilhe. Eu sou o Carribas, assim falei, arro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti